Um caminhão carregado com sucatas tombou na avenida Mário Gurgel em Cariacica hoje à tarde. Imagina o caos no trânsito. Isso foi em frente à empresa Águia Branca. De acordo com pessoas que passavam na região, chovia no momento do acidente. A carga do veículo ficou toda espalhada em uma das faixas da avenida. Motoristas que passaram pelo local tiveram que redobrar a atenção. A guarda municipal foi acionada. Até o momento não há informações sobre feridos. A prefeitura de Cariacica, por meio da Secretaria de Defesa Social, informou que agentes de trânsito estão no local para organizar o fluxo de veículos. A via está parcialmente interditada para a remoção da sucata e também para o ensamento do veículo. O condutor do caminhão, gente, apresentou uma CNH falsa para os agentes. Ele foi encaminhado para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica.